E como fazer outra questão? Olha, essa é a sautinha, você quer ir assim? 3. Galera. 3. Ta-se vai a-était. 4. Se torne de chavão. 5. Ta-se vai a-tata. 5. Ta-se vai a-tata. 6. Ta-se vai, caiu. 5. Ta-se ia. 6. Ta-se ia! ", é! 6. Ta-se ia! Obrigado. Obrigado.